Fala comigo seus lindos, bora para mais uma devocional, agora estaremos meditando aqui no finalzinho do livro de 2 Reis capítulo 14 você que tem acompanhado aí o plano de leitura em ordem cronológica e entramos aqui agora também em mais um profeta que está nesse contexto aqui que é o profeta Amós gente, depois dessa devocional, eu vou deixar aqui para vocês o vídeo do The Bible Project acho muito importante na verdade vocês fazerem isso sempre eu já fiz essa recomendação aqui, mas eu quero deixar aqui depois da devocional, eu vou postar aqui esse videozinho que é um resumo do livro de Amós mas muito interessante porque você tem aqui no começo do livro uma situação do contexto histórico quando é que Amós é levantado para profetizar e é muito legal porque ele vai profetizar para o reino de Israel mas antes ele começa a profetizar para várias nações e é interessante perceber na geografia que isso forma como se fosse um mapa, um alvo Israel está bem no meio e depois então as palavras proféticas vão ser todas direcionadas para Israel depois do juízo ser proferido para as outras nações então você vai ter ali palavras proféticas bem duras como se Deus estivesse literalmente dando um tiro no alvo como se a injustiça das outras nações fosse uma consequência dessa falta de justiça em Israel eu sempre falo com os meus alunos aqui quando estou dando aula para eles que nós somos chamados como cristãos de sal da terra e luz do mundo então se falta luz do mundo, se as trevas prevalecem é porque nós não estamos iluminando e se o mundo está apodrecendo é porque nós não estamos salgando então de certa forma o caos do mundo também é responsabilidade de um cristão e posteriormente então nós vamos ver aqui do capítulo 1 ao 3 que é o texto da nossa devocional de Amós aqui então Deus denunciando a injustiça que o povo tem vivido como consequência da sua idolatria ou da sua falsa espiritualidade então o pessoal continua lá fazendo tudo, é culto, aquela coisa e tal mas a vida é completamente longe dos parâmetros do Senhor e isso é uma coisa muito séria gente porque Deus odeia essa questão da nossa religião da boca para fora ou de uma religião desconectada da vida verdadeira a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque frequentar culto, fazer essas coisas para Deus não significa nada é importante para ele, é claro mas se isso está conectado com uma vida genuína, verdadeira pautada nos valores do seu caráter como ele não estava encontrando isso em Israel então ele vai abradar aqui de forma muito dura contra Israel através desse profeta chamado Amós e ele vai dizer que ele vai levantar um povo que vai vir e vai acabar com tudo e é exatamente isso que acontece 40 anos depois a Síria vai vir e vai levar os filhos de Israel o reino do norte para o exílio e de lá eles nunca mais vão voltar então que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida e ele encontra em nós uma religião verdadeira como disse Tiago cuidar do órfão, da viúva, do necessitado e se manter incontaminado do mundo e você, o que você aprendeu? escreve aqui embaixo para mim e não esquece de compartilhar essa devocional Deus te abençoe e não esquece de compartilhar essa devocional